Antigamente era só menor inocente, ninguém acreditou na gente Diversão era grau de magrela, tente, porém fui sempre insistente Não podia ser diferente, pois quem busca sempre alcança a meta E a morena na antiga não deu moral, hoje em dia paga pau Quando nós da fuga de meia, tá todo de navão Hoje ela implora atenção, só que eu não quero mais não Esqueceu que o mundo deu volta Esqueceu que o mundo deu volta Esqueceu que o mundo deu volta E os moleque da antiga, hoje tá tudo chavão Cortando igual um raio em cima dos foguetão E os moleque da antiga, quem nunca desistiu O grau que era de magrela, hoje é de CB mil E os moleque da antiga, hoje tá tudo chavão Cortando igual um raio em cima dos foguetão E os moleque da antiga, quem nunca desistiu O grau que era de magrela, hoje é de CB mil E a EWF é mais uma donabilidade Antigamente era só menor inocente Ninguém acreditou na gente Diversão era grau de magrela Tente, porém fui sempre insistente Não podia ser diferente Pois quem busca sempre alcança a meta E a morena na antiga não deu moral Hoje em dia paga pau Quando nós da fuga de meia, tá todo de navão Hoje ela implora atenção, só que eu não quero mais não Esqueceu que o mundo deu volta Esqueceu que o mundo deu volta Esqueceu que o mundo deu volta E os moleque da antiga, hoje tá tudo chavão Cortando igual um raio em cima dos foguetão E os moleque da antiga, quem nunca desistiu O grau que era de magrela, hoje é de CB mil E os moleque da antiga, hoje tá tudo chavão Cortando igual um raio em cima dos foguetão E os moleque da antiga, quem nunca desistiu O grau que era de magrela, hoje é de CB mil E os moleque da antiga, hoje é de CB mil E os moleque da antiga, hoje é de CB mil